Tranquilo, oh tranquilo, que assim seja, amém Seu filho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai Toda vez que você sai Eu amo Eu fui embora, eu fui embora, eu fui embora E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai